Meu nome é Eduard Silva Filho, sou bacharel em ciência da computação, trabalho com tecnologia de desenvolvimento de games há mais ou menos 20 anos e estive presente em outras edições da Campus Party, falando um pouquinho sobre as tecnologias de desenvolvimento de games. Na época, em um período, eu falei sobre a Core Engine, falei sobre a Unreal e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho, compartilhar sobre o mercado de games, mudou muita coisa desde a primeira palestra que eu dei para hoje e o foco, no caso, o perfil de profissões e como é que você pode estar se encaixando nisso. Normalmente, eu acho legal a palestra sem aquela coisa do tipo, só eu falo e vocês me ouvem. Então, vocês fiquem à vontade para poder estar levantando a mão, fazendo perguntas. Eu vou estar fazendo um start aqui primeiramente, eu queria estar agradecendo pela presença de todos vocês, sobre o mercado nacional. Fiz uma pauta aqui rápida, só para não esquecer alguns pontos principais. Isso aí que vocês estão vendo de fundo, na verdade são exercícios, porque além de ser desenvolvedor de games, eu sou professor de um portal de cursos que ensina desenvolvedores de videogame. Então, vocês estão vendo de fundo, são exercícios que a gente passa para os alunos, entre projetos de alunos também, que vocês vão estar vendo ao longo aqui da palestra. Primeiramente, eu queria saber, quem é que já trabalha com o desenvolvimento de games aqui? Pode levantar a mão, por gentileza. Temos um, legal, estou tomando o lugar certo. Dois, olha só, duas pessoas aqui. Eu queria dizer para vocês que ainda não estão nesse mercado e tem interesse, que ele nunca teve tão em ascensão no Brasil como agora. Para quem não sabe, o Brasil hoje já desenvolve mais jogos, e tem um faturamento maior do que o Rio Unido e o Leste Europeu. Somos, sim, o terceiro maior consumidor do mundo em games, e agora só as grandes produtoras começaram a abrir os olhos para isso. Apesar da pirataria e todos os intempéries que vocês conhecem, como taxas de impostos, etc. O legal é que a gente está crescendo muito no mercado de desenvolvimento, principalmente para mobile, smartphone e tablets, no caso. Para quem não sabe, existe mais de 300 produtoras hoje no Brasil, pulverizadas no Sul, Norte, Nordeste. Então, assim, está centralizado só Rio e São Paulo. Então, não está mais aquela coisa só, tipo, não, se eu quisesse alguém na vida e desenvolver jogos, eu tenho que vir para São Paulo, eu tenho que vir para o Rio. Não, tem boas produtoras no Sul, e olha que eu sou de São Paulo, viu? Tem boas produtoras no Sul, tem boas produtoras no Nordeste, mas o local que você mais tem chance de dar certo, sabe onde que é? Na sua casa. Por que me pareça, hoje o mercado, ele está muito, está fácil você desenvolver um jogo na sua casa, no seu quarto, na sua sala e publicar ele. A gente vai falar um pouquinho disso, tá ok? Eu queria estar comentando com vocês, deixa eu pegar aqui a pauta para não esquecer alguns pontos, né? Eu falei sobre conhecimento, ok, perfeito. Eu não sei se vocês sabem, hoje a gente tem uma deficiência muito grande no nosso mercado de desenvolvimento de games. Existe a falta de mais de 100 mil profissionais. Aí vocês devem estar pensando, poxa, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O mercado de games do Brasil não só está em ascensão, mas falta profissional? Exatamente, falta profissional. E não é pouco, é muito. As principais profissões de games, eu poderia citar aí várias, né? São mais ou menos em torno de 18 profissões. Mas eu vou resumir, nessa palestra, tem apenas duas, pois são as profissões essenciais. Sem elas não dá para desenvolver nenhum jogo. Que é o level designer e o programador. Tá? Eu vou falar já já, daqui a pouco eu vou falar sobre o perfil dessas duas profissões, mas eu quero falar primeiro sobre o mercado. Aí vem a pergunta, por que está faltando tanta gente assim? Falta de comprometimento. A gente tem, hoje tem faculdade de games, tem cursos técnicos, tem bastante literatura, bastante coisa na internet. E aí você com a sua tablet na mão, tem a sensação de que está tudo fácil. Entre aspas, está tudo fácil. Está lá, está muito mais fácil do que há 5, 10, 15 anos atrás. Onde publicar um jogo era uma tarefa praticamente impossível para um desenvolvedor independente. Mas você que quer entrar em uma produtora, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, ou quer desenvolver o seu próprio jogo, a minha ideia é, seja autodidata. Ser autodidata para toda a área é importante. na área de TI, medicina, engenharia, área de humanas, biológica, mas na área de games, não é diferente. Então assim, aí você fala, poxa, mas eu sei que para quem está começando, às vezes falta um norte. Então onde é que eu vou me dar? Eu curto 3D, mas eu tenho uma quedinha por programação. Eu curto programação, mas eu gostaria de mexer também em 3D para não ficar dependente de terceiros. Vou dar uma dica bem direta para vocês, seja honesto consigo mesmo. Eu acho assim, se você gosta de programação, se foque em programação. Não fica tentando se aventurar com aquilo que você não termina ainda. Se você gosta de 3D, se foca no 3D. É melhor fazer uma coisa bem feita do que tentar fazer mais de uma coisa e não chegar a lugar algum. Eu sei que tem aqueles iluminados que se especializam em inúmeras áreas, eu tenho, inclusive, graças a Deus, eu tenho alguns alunos que eles são bons em tudo. Eles desenvolvem o jogo sozinho, entendeu? Mas sabe qual é o ruim de desenvolver qualquer coisa sozinho? Você não tem um olho clínico completo para poder aparar as arestas e trabalhar na direção de arte, para poder deixar a coisa redonda. É sempre bom desenvolver em equipe, porque você ganha tempo e você evolui em aprendizado. Você sempre tem o que aprender com os outros. Aí vem aqui e pergunta, poxa, eu quero entrar em uma produtora. Qual que é o caminho? Eu vou ser direto com vocês. O caminho é criar portfólio. Aí você fala, peraí, não entendi. Como assim criar portfólio? Deixa eu rodar aqui um... Deixa eu fechar aqui. Vou colocar aqui alguns... Vou fechar aqui. Vou colocar aqui alguns trabalhos. Estou deixando de fundo aqui rodando. Eu vou deixar enquanto eu vou... Estou aqui rodando alguns trabalhos dos alunos. Ó, criar portfólio é mais ou menos isso aí. Imagine que o seguinte, você... Poxa, Eduardo, eu ainda estou meio cru. Eu só faço modelagem. Eu faço um modelozinho 3D tosco. Começa a se dedicar bastante com modelagem 3D. Pega os seus melhores trabalhos, crie um canal no YouTube só para publicar os seus trabalhos. Abre uma página no Facebook, não para ficar compartilhando bobeira. Abre uma página, você tem que se enxergar como uma empresa. Se você não se enxergar como uma empresa, se você se enxergar apenas como um nerd, ou como alguém que está engatinhando, você vai ser encarado dessa forma pelo mercado. Ninguém chama... Eu vou contar um segredo para vocês. Nenhuma produtora de games hoje no Brasil ou no mundo chama alguém por causa do seu canudo. Ah, Ed, eu fiz faculdade de games na faculdade XYZ. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. 90% das faculdades de games no Brasil não ensinam nada. Como é que eu sei disso? Eu criei os primeiros cursos que existem no Brasil. Os cursos de Online Engine. Os primeiros cursos que tem de especialização técnica no Brasil, não só eu os criei como o primeiro livro publicado, no caso de Online Engine. Não precisa acreditar em mim. Para você assistir qualquer aula de faculdade, você pode ir para assistir, é gratuito, vai em qualquer faculdade. Você vai ver que a maioria dos alunos, eles saem sem uma formação completa. Eles saem... Por que o que acontece? As faculdades aproveitaram a onda, pô, a molecada está pagando qualquer coisa. Cobram 1.500 por um curso de desenvolvimento de games, a pessoa estuda 2, 3, 4 anos e não sabe desenvolver um único jogo. Não sabe desenvolver um único jogo. Eu tenho aluno que tem 13, 14, 15 anos e já ganha dinheiro com jogos. Tem alguma coisa errada, né? Não sei se vocês sabem, no mercado norte-americano, a maioria dos desenvolvedores de jogos de videogame já ganhavam dinheiro antes da maior idade. Nunca foi voltar na faculdade de games. Porque nos Estados Unidos, a maioria não é faculdade de games, é cursos técnicos de especialização. Assim como no Japão, que são os grandes bestos de desenvolvimento de games. E eu quero falar mais uma coisa para você. Primeira coisa é procurar se especializar naquilo que você gosta. livros, fóruns, tutoriais, cursos técnicos, cursos de especialização. Cria o seu portfólio e a página no Facebook, no caso. Feito isso, pega a lista das produtoras nacionais. A gente tem um monte de produtor nacional a nível internacional. Um monte. Não uma, não duas, não três, mas várias. E aí começa a mandar para eles no link. Eu vou te falar uma coisa para vocês. Ninguém, ninguém... Deixa eu passar isso aqui, fechar isso aqui, colocar um outro. Esse outro aqui foi feito e eu e eu. Que é uma outra engine. Deixa eu ir rodando. O que acontece? Eu vou contar uma história curtinha para vocês. Hoje, ninguém chama alguém pelo papel que você tem na mão. Papel não representa nada na área de games. Olha só, eu estudei em faculdade e tal. Olha só isso. Ah, legal. Me mostra seu portfólio. O que você desenvolveu? Você desenvolveu, por exemplo, um personagem andando? Ou você que é programador desenvolveu uma rotina que faz um efeito de câmera, de transição, de teletransporte? Você tem que apresentar algo concreto. Não necessariamente um jogo completo. Não necessariamente um game. Por exemplo, um personagem correndo, pulando, que você tenha criado. No caso dos programadores, alguma rotina de transição de câmera, alguma rotina, por exemplo, de teletransporte, troca de armas. Enfim, alguma coisa palpável. Por exemplo, muitos alunos, meus, graças a Deus, sabe qual é o portfólio deles? Chegar com a tablet ou smartphone e mostrar, olha, no Google Play já está vendendo meu jogo. Está aqui, olha. Inclusive, vou mostrar até um dos jogos. São jogos simples, mas o que acontece? Para quem vai te contratar, ele quer saber, ele quer algo palpável. Ele quer saber que ele pode confiar em você. Ele quer saber que você já conhece alguma coisa. O mercado de games, eu vou contar para vocês. Diferente de uma instituição que tem por aí, privada ou governamental, que é cabide de emprego, ele não tem espaço para aventureiro. Ele não tem espaço para o cara que está a fim de passar, que acha que ele vai, é como se fosse para uma lan house. Eu vou lá, vai ser divertido e eu vou ganhar muito dinheiro. A área de games é como qualquer outra área, medicina, humanas, direito, engenharia. Não tem diferença alguma. Você vai virar várias noites, você vai perder balada, você vai desenvolver, você vai quebrar a cabeça. Tem um aluno meu que também já é professor, ele está aqui presente, é o Diego. Diego, fica presente para mim, por gentileza. Está aqui, levantou a mão lá. Não, esse daí, ele já trabalha como programador, ele é da área de TI, o Diego, ele já trabalha como programador. Fica em pé, Diego, para o pessoal te conhecer. Fica tímido, não. Obrigado, Diego, obrigado. Ele já trabalha como programador. Hoje, ele já domina bem a parte de programação de Unreal Engine, que é, para quem não sabe, Unreal Engine é a engine mais usada no mercado. Cada dos dez jogos que vocês jogam, sete são feitos nessa tecnologia, como Gears of War, Remember Me, Bioshock, entre outros. Mas, enfim, eu não vim falar de tecnologia, eu vim falar do mercado e das profissões. O que acontece? Ele se especializou em programação, focado para games, está ok. E hoje, ele domina bem, mas vai perguntar para ele quantas noites ele não virou. Quantas noites, quantas vezes ele não me ligou para tirar dúvida. Vai perguntar para ele quantos tutoriais ele não leu, quantas horas ele não se dedicou. Detalhe, é um ser humano como qualquer outro. É casal, tem responsabilidade, pai de família, chefe de família, enfim, faz tudo. A maioria, 90% dos meus alunos, são chefes de família. Trabalha na área de tecnologia já de TI, quer emigrar da área de TI para a área de games, desenvolvimento de jogos, no caso, né? E tem muitas responsabilidades, não são pessoas que ficam o dia inteiro jogando à toa. Mas elas viram longe, elas estão acostumadas a se virar, a correr atrás, entendeu? Então, assim, o que eu digo para vocês é, monte um portfólio, se capacite e monte um portfólio, mas seja honesto consigo mesmo. Esse daí é um que é para smartphone. O que eu posso dizer mais para vocês? Ó, o mercado, ele está muito propício para você que, mesmo que você não tenha... Poxa, Eduardo, eu não sou da área de TI, eu sou de uma área que não tem nada a ver com informática, mas eu quero adentrar na área de games. É muito difícil? Não, é só questão de dedicação. Em um ano, se você se dedicar bem, você consegue adentrar no mercado. Em um ano, se você se dedicar bem, você consegue desenvolver o seu próprio game. É óbvio. Você fala, poxa, às vezes você já trabalha, você tem outras responsabilidades, etc e tal. É a questão de você saber administrar o seu tempo, né? O dia tem 24 horas, então é a questão de você saber administrar o seu tempo para se capacitar, se dedicar. Hoje em dia, não sei se vocês sabem, deixa eu até pegar aqui, existe várias redes de vendas online de jogos. Antigamente você precisava de um cara chamado publisher. Quem sabe aqui o que é um publisher? Legal, um, dois. Antigamente era assim, contar para vocês, até mais ou menos 7, 10 anos atrás, você desenvolvia o seu jogo, para vender o seu jogo, digamos, você desenvolvia o jogo em sua casa, legal, beleza. Só que para vender ele, você precisava de um cara que ia fazer a distribuição comercial e o marketing estratégico do seu jogo. E é óbvio que ele ia pegar boa parte do bolo para ele. Hoje você não precisa desse cara. Você desenvolve o seu jogo e hoje você tem inúmeras redes online, como a rede Steam, é a maior rede do mundo, para quem não conhece. A Apple Store, o Google Play, a Union e o Windows Store. Você tem inúmeras redes que você chega lá, faz um cadastro, paga uma taxa, uma taxa de média de 100 reais, anual, tá? Anual, e eles vão tirar a porcentagem, o que ganho deles vai ser a porcentagem de vendas do seu jogo. Ah, Edward, é mais ou menos, tipo assim, se o meu jogo é 10 reais, eles vão pegar aí mais ou menos uns 2,50 para o bolso deles, é isso? Exatamente. Ou seja, todos ganham, né? Para quem não sabe, jogos aí como o Minecraft, vou dar um exemplo de jogos índia, o Minecraft e o... Como é que eu lembro daquele dos passarinhos nervosos? Olha o Birds. Como é que eu ia esquecer deles, né? Nada mais, nada menos, é do que o melhor exemplo, um dos melhores exemplos que existem de jogo índia no mundo, né? O Egg Birds foi desenvolvido só por três amigos, na casa deles. Um cuidava da programação, o outro cuidava da ilustração e o outro cuidava das animações. Só três amigos. Hoje eles estão milionários. A franquia é a franquia de games independentes do mundo que mais tem licenciamento. Sabe jogos como, por exemplo, quem que é que já jogou e é viciado em Candy Crush? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, vinte, quinhentos, mil, duzentos. Legal. Candy Crush, para quem não sabe... Desde pessoas pequenas até médicos, engenheiros, pessoas de terceira idade, sabe? Porque assim, é estratégica, é lógica, é divertida, é viciante. Pessoas que vão lá, não tem paciência de pegar, esperar compartilhar a vida, né? Em grupo. E vão lá e dão um real, dois, vinte, trinta, para poder continuar. Saber que o mercado desse tipo de formato de jogo, ele... Porque ele é gratuito, o Candy Crush, mas para você conseguir passar, depois que você perde o número de tentativas, você tem que gastar um dinheirinho, né? Assim como jogos, por exemplo, como o Combat Arms, que você tem lá nas stores, pega equipamento, armas que ninguém tem. Ou seja, enfim, essas lojas online, o mercado, só no Brasil, já faturou mais de 700 milhões de reais, só ano passado. Com esses jogos que são gratuitos, porém, para você conseguir continuar jogando, pegar vidas, acessórios exclusivos, você tem que gastar um dinheirinho por fora. Então, assim, só nesse mercado de mobile. Para vocês terem ideia, o mercado... Aí você fala, por que você está dando tanta ênfase para o mercado de mobile, já que você veio falar do mercado de games e de profissões? Porque é o mercado que mais tem faturado no Brasil. Consoles... É complicado você publicar alguma coisa hoje para console. Se você não estiver por trás de um publisher, entendeu? Eu estou falando com os pés no chão, eu vim aqui para dar uma palestra, não para vender uma ilusão, mas para falar com os pés no chão, tá? Então, assim, o mercado de mobile, para quem é independente, ou quem quer entrar em uma produtora... A maioria das produtoras no Brasil, de pequeno, médio e grande porte, a gente tem produtoras de grande porte, viu? Produtoras que tem aí 100, 200, 300 funcionários. Como tem produtoras de pequeno porte, 5, 10, 15, 20, 30 funcionários. A maioria das produtoras desenvolve coisas para celulares. Sabe por quê? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vi uma matéria e eu concordo que a gente está vivendo a última geração de videogames para consoles. Por quê? O videogame tem um ciclo de mais ou menos 10 anos. Por exemplo, a geração 360 e PS3 não quer morrer. Eu nunca vi tanto jogo bom ser lançado para essas gerações ano passado. Eles lançaram um ou dois jogos significantes para a nova geração. E eu falei, pô, para que eu vou comprar a nova geração, sendo que eu tenho... Olha, eu ficaria aqui o dia inteiro só falando dos jogos do ano passado. Arkham Origins, Last of Us, Beyoncé, entre outros aí que eu vou ficar aqui o dia inteiro. Mas a questão é o seguinte. Vocês vejam, já estão com quase 10 anos da geração passada. E ela nunca esteve tão viva como agora. O Atari ficou 10 anos vivo. A geração Nintendinho, 8-bits e tal, ficou 5 a 7 anos. Enfim, a verdade é o seguinte. Eles demoram para lançar um upgrade do hardware. A média de 10 anos. Celular não, é todo ano. E não é só a cor que muda. Para quem não sabe, vai ser lançado uma linha de celulares esse ano com o motor gráfico Tegra. Quem já ouviu falar no processador? Olha, todo mundo. Vocês estão bem informados, hein? Da NVIDIA, é um processador gráfico que vai trazer... Para quem não sabe, quem já jogou, por exemplo, o Infinity Blade? Infinity Blade, legal. O Infinity Blade, para quem não sabe, é um jogo com gráficos muito próximos de um PS3 da vida. É muito bom. Mas com só uma bateria que é uma maravilha. Jogos com qualidade próxima de um PS3 ou Xbox 360 são comuns já, tanto para Android quanto para iPhone. São comuns. Detalhe, eu estou falando de uma geração de hardware, já que já está sendo ultrapassada pela nova que vai ser lançada a partir desse segundo semestre. Quem viu a CS, a feira eletrônica dos Estados Unidos, viu que a nova geração vai vir com esses processadores Tegra, que é da NVIDIA, e vai permitir que jogos com qualidade de gráfico do PS4 e Xbox One estejam na palma da sua mão. Mobile, ele recicla a vida anualmente. Consoles de 10 em 10 anos. Entenda. Quer dizer, ainda este ano, você vai estar jogando algo tão bom ou melhor do que o seu console aqui. E aí você fala, Edward, mas por que esse lance de que console vai morrer? Simples? A maioria de vocês, tenho certeza que tem uma vida bastante dinâmica. Quem fica 24 horas em casa? Por favor, um, dois, um, 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 opa, ficou no um só. Legal. Por que? A maioria estuda, trabalha, viaja, vai para o restaurante, cinema, curte família, vai para a balada. Vocês são pessoas dinâmicas num mundo que está extremamente, muito mais dinâmico do que antes. No metrô, eu posso estar jogando com a ofidante. Para quem não sabe, tem a versão já com a ofidante, para celulares. No metrô, eu posso estar jogando com a ofidante, com o meu melhor amigo, que está lá na balada, ou está vindo do cinema, ou está liberando a fila lá para ser atendido. E já automaticamente, os nossos recordes são compartilhados para redes sociais, como o Facebook, o Twitter e tudo mais, etc. Quer dizer, o legal do mobile é que ele é onipresente e é coletivo. Ele está em todo lugar. Olha que legal, o fulano aqui, ele bateu o recorde no Candy Crush. Ah, é? Eu não acredito, sério. E ele está fazendo um twister, um twister social, né? O mobile, ele está fazendo essa integração dinâmica, né? Com os seus aplicativos e tudo mais. E não é diferente com os jogos. O que acontece? O console não. O console você tem que esperar casar. Eu tenho amigos que tem, meu, tem todos os consoles, eles falando, pô, essa semana só consegui jogar meia hora. Eu sei, a TV é grande, é linda, é legal ter o home theater e o blá, blá, blá. Mas não é sempre que você está em casa à toa. E não é sempre que você também, às vezes, porque tem muita gente que não gosta de jogar sozinha, tem muita gente que gosta de jogar com a galera, jogar um FIFA sócio, um inelével da vida, etc. Mas não é sempre que você consegue casar. Tempo e oportunidade. Já o mobile, não. Todo mundo, você pode esquecer a cabeça, né? Até carteira, mas você não esquece o celular hoje em dia, né? Deixa eu colocar a outra aqui. Ah, esse aqui. A questão é o seguinte. 90% das produtoras no nosso país desenvolvem tudo para mobile. Estão crescendo, estão em ascensão. Só que está faltando mão de obra. E essa mão de obra, eles não estão exigindo que você tenha a capa azul do super-homem e voe. Eles não estão exigindo o super-profissional. Sabe o que eles estão exigindo? Comprometimento. O que é comprometimento? É conseguir ter prazo. É ser o ponta firme, vai. Vamos falar assim, é o seu ponta firme. Porque o que acontece? Fica difícil a pessoa te empregar, vai. Digamos que você seja aí um bom profissional na área de games. E aí chega sexta-feira à noite, surgiu um pedaço que precisa que você fique até 11 da noite. Ou que você vire à noite para poder terminar o módulo do jogo. Porque tem que entregar aquele jogo para respeitar o contrato com o cliente até segunda-feira. Aí você fala, não vai dar porque eu tenho balada. Não vai dar porque já tem um esquema marcado. Fica difícil, né? Aí ele está contando que você vai terminar aquilo dentro do prazo que você prometeu. Você não consegue entregar. E o pior, você nem dá retorno. Você não dá satisfação. Isso não tem espaço hoje nas produtoras de games. Nunca teve. Porque as produtoras de games, normalmente elas trabalham com quadros de funcionários de super-enxuto. Onde todos são essenciais. Onde todos manjam muito. Então o que eu digo para vocês é o seguinte. Se capacite. Eu podia falar, existe no mercado de games 18 profissões. Eu podia falar das 18. Mas com relação ao Brasil, basta eu falar de duas. Porque o que acontece lá nos Estados Unidos... O cara que só cuida do skin... Skin, para quem não sabe, é o termo que a gente usa para textura que se coloca no modelo 3D. A gente chama de skin, porque significa pele. O cara que faz skin, ele só mexe no Photoshop o dia inteiro. O cara que faz o efeito sonoro, que é sonoplastia, só faz isso o dia inteiro. O cara que programa efeitos de explosão, só faz programação de efeitos de explosão. E por aí vai. Quer dizer, cada um, mais ou menos são umas 18 profissões, aonde cada um só faz aquilo. Porque é como se fosse linha de montagem. Quem já viu algum documentário sobre produção de carro, é mais ou menos parecido. Cada um só faz aquilo. Por quê? Porque tem prazo para ser cumprido e é uma forma mais rápida de se produzir jogos de larga escala. Como esses jogos que vocês jogam no console. Tudo bem? Aqui no Brasil, o buraco é mais embaixo. Não é assim não. Aqui a mão de obra é generalista. O que é o generalista? O levo designer. Vou falar aqui do levo designer. As outras profissões existem só duas. Programador e o levo designer. O levo designer aqui no Brasil tem que saber modelar, animar, saber trabalhar com captura de movimento, mapeamento. Até aqui quatro funções, né? Na verdade, quatro processos. Mapeamento. Mapear é aplicar a textura que vai envolver as coordenadas em cima do teu modelo 3D. E ele tem que saber integrar tudo isso com a engine. Tudo bem? Ainda assim, na engine, ele tem que saber... A engine é um motográfico, para quem não sabe, tá? Tudo se funde no motográfico que é a engine. Então, você modela, anima, mapeia no software 3D e você linka tudo isso com a sua engine que é o motográfico. E aí, ele tem que saber mexer também na engine em questões de física, montagem de cenário, iluminação. Que a engine é o seguinte, é o universo todo particular. É como se fosse um software 3D, só que dinâmico. Por exemplo, quem mexe aqui com animação 3D? Um, dois, beleza. Só para resumir, é mais ou menos assim. Quando você vai fazer vitamina, você joga uma vitamina mista aí. Você joga leite, banana, abacate, mamão, uma vitamina mista aí, açúcar, iogurte e bate tudo, correto? A engine é o litificador. Só para tangibilizar aí, uma analogia simplista. Então, quer dizer, não basta você saber modelar, animar, aí para o level design, mapear, dominar um editor de imagem. Mas você tem que saber mexer na engine também, quanto a parte artística, a parte de animação. Tudo bem? Aí, beleza. Até aí, veio o quê? Deu cinco funções, mais ou menos, para esse perfil de level design, correto? Ah, tem mais um porém. Dependendo da pontua que você for trabalhar, você vai ter que saber ilustrar também. Fazer o famoso vulgo concept art. Pera aí, você está querendo dizer para mim o seguinte, você está querendo dizer que o cara tem que saber ilustrar, modelar, animar, mapear e integrar com a engine. E na engine ainda, conseguir trazer tudo isso dentro da física e da atmosfera do ambiente? Exato. Na engine você tem que combinar questões, por exemplo, como criar sistema de partículas, criar efeito aí fumaça, explosão, tira essas coisas. Criar vento. A engine tem física, para quem não sabe. Sabe aquelas aulas de física que você menosprezava no ensino fundamental, como eu desprezei? Então, me arrependi, me arrependi bastante. Mas a questão é o seguinte, questões de física como velocidade do vento, atrito, colisão, força, massa, etc. e tal. O level design também tem que dominar na engine. Até aí, acho que deu seis, mais ou menos, seis funções em uma profissão só. Detalhe, ele tem que saber fazer seis muito bem. Ok? Aí, vamos para o programador, né? Vamos para o sofredor. Deixa eu botar aqui outro projeto. Quem aqui é programador, por gentileza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Nossa, quase todos! Legal! Deixa eu botar aqui um outro. Ó, o Diogo é programador também. Ó, para quem é programador, a linguagem mais usada... Hoje um aluno me perguntou, né? Eu fico sempre online, no Facebook, no Skype. Se você me adicionar, eu estou lá. No Facebook e no Skype. Eu só uso essas duas redes sociais para trabalho. Se você quiser me perguntar sobre qualquer coisa, eu vou estar lá online quase que 24 horas. O pessoal pergunta, professor, qual que é a linguagem mais usada no mundo? É a lógica. Como assim, professor? É a lógica, não é ser mais mais não, não é ser chapa, não é a lógica. Como assim, professor? Eu trabalhei com 12 linguagens, eu domino 12 linguagens de programação. Sabe qual é a diferença de dominar 2 linguagens em uma só? Nenhuma. Se você tem lógica, qualquer linguagem, você aprende literalmente da noite para o dia. Eu cansei de pegar projeto de uma linguagem que eu nunca tinha visto na minha frente. Eu me lembro, principalmente na época de estágio. Só me jogaram o livro e falaram, bicho, precisa disso aí pronto, daqui a 2 semanas, eu tenho um sistema completo. Não era um programa, não era um módulo, era um sistema completo. Se vira. Posso comentar uma coisa com vocês? Isso é rotina na área de desenvolvimento. Vocês que são programadores sabem disso. Isso é rotina. Você chega assim, o cara fala, meu, é o seguinte, já mexeu com o dot.net? Não, nunca. Está aqui essa oportunidade. Já mexeu com o C-Sharp? Nunca. Sabe o que é a programação orientada ao objeto? Oi? Então agora você vai aprender. Mas não que vai aprender que eu vou botar você no colinho e vou te ensinar. Você vai se virar e eu quero para tal dia. É comum, é rotina. Se você tem uma loja de programação, na área de games, qualquer linguagem é linguagem. Tem um amigo meu, nunca mexeu com games, nunca. Mas ele domina umas oito linguagens de programação. Ele nem faz ideia de como se desenvolve o jogo. E aí, resumindo a história, eu peguei e recomendei ele uma engine que se chama Unity 3D. Para quem não sabe, a Unity é a engine mais usada no Brasil. Porque é free, desenvolve para mobile e tudo mais. E o nome desse meu amigo é Hugo. E aí eu falei, ó Hugo, pega esse curso meu aqui fundamental de programação para games e se vira. O curso tem umas quatro horas mais ou menos. Ele estudou as quatro horas e já está desenvolvendo o jogo. Nossa, eu não sabia que era tão fácil. Eu falei, não é que é fácil. É que você tem muita lógica de programação. Você tem uma base muito forte. Então, para quem tem uma base forte de lógica de programação, migrar a parada de games é isso. Sugestão. Faça a migração de forma natural. O que é a forma natural? Comece a desenvolver projetos independentes. Para montar o portfólio. E para ganhar dinheiro também. Hoje você pode desenvolver um jogo gratuito, mas que os acessórios e itens desse jogo são cobrados. Ou você pode ganhar em cima da publicidade. A gente chama de Adver Games. São os games publicitários. Principalmente agências de publicidade e propaganda e agências de eventos. Usa muito o jogo hoje. Tem um termo, não sei se vocês assistem muito o jornal, mas tem saído direto, tem um termo que se chama gamificação. É um termo novo. Esse termo se baseia no seguinte. Você precisa de um curso de treinamento, tem que fazer um game. Você precisa de um curso, você precisa fazer um evento, vai ter um evento de uma festa, um fórum, alguma coisa. Vamos fazer um jogo para divulgar o evento. E por aí vai. Você precisa treinar, por exemplo, eu fiz um jogo uma vez. Para a Vale do Rio Doce. Faz tempo. Simples. Mas ensinava didaticamente, de forma simplista, como o pessoal que trabalha nas composições de minério deve trabalhar com segurança. Por que acontece? O ser humano tem uma abertura muito grande para coisas que divirtam. Uma piada, alguém ser neutralado. Enfim, a gente gosta de se divertir. É normal, é natural. E a gente aprende muito mais. O meu professor falava que os maiores professores são aqueles que contam a piada de 5 em 5 minutos. Porque ele consegue prender a atenção. E as pessoas, quando elas estão descontraídas e divertidas, elas aprendem melhor. Então, o game, ele hoje é ferramenta não só de treinamento. Aí você fala, peraí, você está querendo dizer para mim que o nicho de desenvolvimento de jogos no Brasil não é só para entretenimento. É para treinamento, é para publicidade. Inclusive, tem jogos, jogos, para vocês terem uma ideia, que são usados na área de medicina. Que é justamente para o médico se familiarizar com novas tendências e tecnologias. A gente tem, não sei se vocês sabem, aqui em São Paulo, foi inaugurada aí no centro do governo, já tem uns hospitais particulares. Um robozinho, que o cara com o joystick, o médico com o joystick, o cara com a pessoa. O Google Glass, para quem já ouviu falar, está sendo usado agora em São Paulo também para alguns médicos para poder fazer intervenção cirúrgica. Pô, você entendeu? Isso não é o amanhã, isso é o hoje. Imagina como vai ser o amanhã. Entendeu? Então, assim, para quem não sabe, a nova geração também de mobile, que vai sair no segundo semestre, ah, você quer jogar na TV, dá para fazer aquele lance igual com o PSP. Você usa o celular como joystick e a imagem vai em Full HD para a TV. Vai dar para fazer a partir do segundo semestre. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês, só para estartar é isso. Eu queria, por favor, que vocês fizessem perguntas, né? Podem fazer perguntas, um de cada vez. Você fala só o seu nome, por gentileza. Alguém tem um microfone para ele? Ah, legal. Só um instantinho, vai chegar o microfone. Obrigado, viu? Você fala só o seu nome, a sua pergunta. Alô, alô? Meu nome é Lucas. Lucas, pode falar, Lucas. Bom, o mercado de games aqui no Brasil também está crescendo muito nos últimos anos, né? Eu gostaria de saber, assim, primeiro, por que esse mercado está crescendo tanto e se ele está, se esse crescimento está influenciando também nos trade games brasileiros? O mercado está crescendo muito, não é porque o governo deu super incentivos fiscais ou fez uma lei Rouanet que ajudou bastante, não. Ele fez até uma lei aí e tal, enfim, mas não é por isso, não. É porque agora, só para vocês terem uma ideia, até 10 anos atrás, uma engine de game era algo que custava mais ou menos entre 10 mil dólares e 1 milhão, por licença. A Unreal, para vocês terem ideia, e a Quai Engine, a Quai Engine é responsável por jogos como os Far Cry, Crysis, só para vocês verem, e a Unreal é responsável por jogos como Remember Me, Greers of War, Ims of Two, Batman Arkham City, Asilo Arkham, todos os Batmans da vida, tudo, enfim, a engine mais usada do mundo, inclusive. Com a engine como essa, custava em torno de 1 milhão de dólares, a licença para 15 a 20 usuários. E aí mudou o modelo de negócio. Você quer desenvolver, está aqui, a engine é sua, é free, desenvolve. Eu vou fazer o seguinte, se eu vou ter algum ganho com você, eu vou ter na hora que você for vender o seu jogo. Então a gente vai dividir o pudim, a gente vai dividir o bolo. Legal, tudo bem? Como assim, por exemplo, a licença da Unreal, ela é free para desenvolver, aí na hora que você vai vender, é 99 dólares só. E aí se o seu jogo for um sucesso e passar de 50 mil dólares, aí você vai começar a dividir uma porcentagem de 15 a 20% com eles. Está lindo, está show. Aí vem, e tem a Unity 3D, por exemplo, respondendo ainda dentro da sua pergunta, a Unity 3D é free. Como assim, free para desenvolver? Também para comercializar. Se você colocar a logo marca deles como apoio, na hora do estágio do jogo, para PC é free, para Android é free, é livre, gratuito. E a licença você paga se você for desenvolver para console. Ah, eu vou desenvolver para Xbox One. Pô, legal. Aí você tem a licença de 1.500 dólares. Eu vou fazer essa licença uma vez só. Aí eu vou desenvolver para Nintendo Wii, Wii U, que inclusive vai mal das pernas. PS4, PS3, aí você vai pagar a licença. Mas olha, Macintosh você não paga nada, Linux você não paga nada, Android também não, PC também não e Web também não. Só aqui foi 5 plataformas que eu posso publicar jogo sem gastar um único centavo. Então, isso fez o boom, tanto que hoje 75% das produtoras no Brasil usam em Unity 3D. 75%, e não é pouco. Inclusive com a Off-Dutch, a versão online foi feita em Unity 3D também. Tem dois que levantaram a mão? Deixa eu só ler. Tem o microfone aqui? Ah, beleza. É, tá bom, vamos fazer assim então. Tá ok, fala o nome para a gente dizer. Oi, Thiago. Oi, Thiago. É, é uma dúvida. Que nem você estava falando, também eu tinha lido os consoles. Mas o PC ultimamente está em ascensão, tanto que já é alguns anos recorrente, tanto da Microsoft e agora da Sony, de tentar fazer com que suas plataformas cheguem tanto ao mobile quanto ao PC. Do seu ponto de vista, também não seria interessante para os desenvolvedores independentes focar um pouco mais no estudo de jogos, principalmente agora a Steam abriu o Greenlight e tem um Kickstarter que está ajudando muito. Só repete o seu nome. Thiago. Thiago, Thiago, é o seguinte. O PC sempre teve uma geração à frente dos consoles. Você pode falar o que for. Você vem com o seu console e eu só troco uma placa acessadora 3D e o meu PC já foi para as alturas. Ou eu troco o processador. O PC sempre teve uma geração à frente dos consoles. Fato. Tanto que os próprios fabricantes, se você comprar o seu jogo para console, vai estar escrito que no PC os gráficos são melhores. Os próprios fabricantes falam, olha, esse jogo é bom em console, mas no PC vai virar um furacão. Para você que é desenvolvedor, eu aconselho três tipos de publicação. PC. É muito democrático. Mobile e Web. Para quem não sabe, jogos como Candy Crush, entre outros, inclusive o primeiro jogo FPS no mundo, feito em Unity 3D para Facebook, o primeiro FPS no mundo, que é o Ballistic, foi feito por uma empresa chamada Kyris, que teve aqui, inclusive, na campus retrasada, ensinando, inclusive, a fazer jogos de FPS com a Unity. O pessoal da Kyris, a gente tem contato e tudo, com gráficos de excelente qualidade, a nível quase que um PS3. Foi feito por uma rede social, o Facebook. E não é que tem que baixar plugin, nada não. Vai lá, dá play, joga, está jogando FPS, multiplayer, os ranks já são atualizados na rede, etc. Então, assim, eu acho que é o mix, eu acho que é a triade, tá, Thiago? Eu acho que é... Por que é a triade? É mobile, PC e Web. Que Web não necessariamente significa que o Web é o híbrido, né? Eu tanto posso estar num desktop, quanto eu posso estar numa televisão, quanto eu posso estar no mobile, no PC, etc. Então, eu acho que assim, o PC é válido, inclusive, para você ter receita real de ganho, tipo, olha, eu desenvolvi um jogo, Ed, eu desenvolvi, sei lá, EarthBirds 3, a missão. E para eu ganhar um dinheiro a mais, você não pode ser exclusivo só de uma plataforma. Meu amigo, desenvolve para... Publica para Apple Store, Windows Store, Steam. Steam é para PC, tá? Para quem não sabe, é a rede online que vende para PC. Publica o máximo de plataformas que você conseguir, para você ter um ganho real, tá? Uma rentabilidade real, tudo bem? Olá, meu nome é Paulo. Oi, Paulo, pode falar. Eu acho até interessante também a questão da plataforma. Eu até queria complementar, dizer que também depende do jogo, né? Por exemplo, se a pessoa quer fazer um jogo que tem um intuito bem social, vale a pena a pessoa focar numa plataforma específica que caiba melhor com a ideia do jogo, né? Ele joga o AAA da vida, então, acho que a plataforma também pode depender do projeto. E a minha pergunta, na verdade, era diferente com relação à imaturidade no desenvolvimento do Brasil. Isso é uma discussão bem árdua, que muita gente fala que no Brasil o desenvolvimento é muito imaturo. Aí eu queria... o que você acha a respeito disso? Não, na realidade, na realidade, eu discordo nesse ponto, porque o desenvolvedor no Brasil, ele não é o vulgo filhão de papai que ele desenvolve por diversão. O desenvolvedor no Brasil é o cara que desenvolve para pagar as contas, sobreviver e porque tem paixão pelo que faz. O desenvolvedor no Brasil, ele tem um... Ele pode se dizer que ele é uma mão de obra generalista e ele não deixa de ver em nada para o estrangeiro. Nada, nada. Entendeu? A diferença é que a gente tem menos dinheiro para investir e a gente tem que se virar mais. O desenvolvedor no Brasil, tanto que muito desenvolvedor daqui, ele vai para fora. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro citando vários produtores de jogos, que se você ver, você vai falar, nossa, essa produtora gringa é boa. Não, não é gringa, é nacional, meu amigo. O nosso nível hoje não deixa de ver em nada para o pessoal lá de fora. A gente não produz no mesmo volume. Lá eles têm, sei lá, os Estados Unidos devem ter mais ou menos umas 20 mil produtoras. A gente tem uma média de 400. A gente pode não ter o mesmo volume de produção deles, porque também não temos o mesmo número de investimentos. Entendeu? Então o que acontece é o seguinte, a nível de... A maturidade do desenvolvedor... Porque desenvolvedor é o seguinte, não estou falando... Não é o cara que fica lá no fórum compartilhando, olha meu ranking no Assassin's Creed Black Flag. É isso. Não, isso não é o desenvolvedor, isso é o gamer. O desenvolvedor tem que estar com o jogo pronto o mais rápido possível, meu amigo, porque as contas vão vencer. Ele é apaixonado pelo que faz, mas ele tem que mandar publicar logo, ele tem que pagar as contas dele. Quem assistiu um jogo indie game, ou filme, ou documentário, que inclusive fala sobre os criadores do Minecraft, entre outros, o Bob Stest, sabe do que eu estou falando. Então assim, é uma profissão como qualquer outro. Na verdade a maturidade do desenvolvedor brasileiro, por necessidade, é até maior do que o estrangeiro. Entendeu? Porque o estrangeiro querendo admitir, ele já está numa base, numa plataforma confortável. Ele já vende um ensino que tem ótimas escolas, existem cursos técnicos já, com uma base muito boa. O mercado lá já é mais fácil para ele adentrar, é mais fácil para ele entrar numa Ubisoft, numa Electronic Arts, ou sei lá, numa Monolito, ou qualquer outra grande produtora, do que a gente. Aqui você tem que se reinventar, ser brasileiro é uma arte. Ser brasileiro é ter que se reinventar todo dia para sobreviver. E isso nos dá, pela necessidade, na verdade, a gente foi forjado, a nossa evolução generalista, como profissionais, foi forjada na necessidade de ou sobreviver, ou sentar e chorar. Beleza? Respondeu? Não esqueci. Oi, é... Pode falar. Quais indins... Qual que é o seu nome? Matheus. Matheus, outro Matheus, pode falar Matheus. Quais indins você recomenda para quem está começando agora, quem quer começar agora, desenvolver jogos, começar? Olha, um passo eu preciso de duas asas para voar. Eu sempre recomendo duas indins. A Unity 3D, porque é fácil, prática, free. E eu sempre pergunto para o pessoal, professor, eu estou começando de games, eu gostaria de saber qual indins que eu devo começar. Aí eu pergunto, quando você quer ganhar dinheiro? Ah, eu quero ganhar mais ou menos daqui uns seis meses? Tá bom, a Unity 3D. Ah, mas eu quero fazer uns projetos bem cabulosos, professor. E aí? É, projeto bem cabuloso é um ano, dois, três. Qual indins? Ah, a Unity 3D. Então eu recomendo capacitação em duas indins, a Unity 3D e a Unreal. A Unreal para projetos parrudos, aqueles que você fala, meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso. E que vai realmente fazer com que a tua conta bancária fique um pouco mais gorda, ou menos magra. E a Unity 3D para pagar as contas, tipo, para onde? Beleza? Como que sou letra, você falou Will? É, Unreal. Unreal é... U-N, deixa eu colocar aqui. Uou. Ah, já vai aparecer ela. É, essa é a engine, de cada dez jogos que vocês jogam em console, sete são feitos nessa engine. Quer ver? Vai aparecer agora. É essa daí, Unreal. Tá? U-N, real. É? Enfim. Essa daí, para quem não sabe, é especial para o set de cada dez jogos para consoles, tudo bem? Ele já está, faz tempo que ele está aguardando. Vamos supor, boa tarde, meu nome é Lucas. Vamos supor que você queira juntar alguns amigos para desenvolver. Você me falou em dezesseis profissões. Qual seria o mínimo necessário, por exemplo? Você mais vai encontrar programador, sinceramente. Precisaria o que mais que alguém de design, alguém mexer com o som? Como seria? Olha, para fazer um jogo em dia de hoje, o legal é pelo menos três amigos, mas ponta firme. Não necessariamente precisa ser amigo, mas precisa ser ponta firme. Então, o que acontece? Na realidade, boa parte dos jogos que são desenvolvidos hoje em dia, eu tenho muitos alunos que desenvolveram sozinhos os seus jogos, mas tem outros que montaram equipe. Tem outros que montaram equipe de três, quatro, cinco. Você montar pelo menos uma equipe de três pessoas é interessante porque um vai cuidar só da programação, outro só da parte artística, né? Modelagem, animação, etc. E aí um terceiro para cuidar, por exemplo, de efeitos sonoros, sonoplastia, trilha sonora, essas coisas, né? E não precisa ser nenhum grande músico, não. Conhecer um software 3D aí. Hoje tem muita trilha sonora aí que é vendida na internet, né? Com licença e tudo bonitinho, não é cara. Efeitos sonoros são coisas que você pode estar captando no mundo externo. São técnicas de sonoplastia, né? Então é bom você ter pelo menos uma equipe de três amigos com você. Aí dá para rolar legal, beleza? É, também sobre mobile. Por exemplo, temos muitos jogos hoje, mas você aconselha investir, por exemplo, em jogos que usam sensor de movimento? Porque existe realmente muita física ali. Olha, o que acontece? Há muito tempo atrás o pessoal falava que uma hora o desktop, o computador em si, ele ia desaparecer no sentido de ser imperceptível. Sensores você deve estar pensando talvez no Kinect. Hoje a tablet, o smartphone é tudo no touch, né? Dependendo do joguinho, você nem usa o touch, né? Você vira a tablet para cá, para lá. Essa é a ideia. É baseada no movimentação. Tudo aquilo que interage com os nossos, vamos dizer assim, com o nosso cérebro, que nos traz sensações. Isso, é esse tema que eu queria trazer. Tudo aquilo que mexe com as nossas sensações e que não tem aqui por botão, vai trazer um lance de, como eu queria dizer para vocês, um lance de ser divertido, de interagir. Por exemplo, você pega hoje, sei lá, um smartphone, né? Ou uma tablet, dá para uma criança de 3 anos. Tem jogos para criança de 3 anos. Muitas, inclusive, só para fazer um link com a sua pergunta, muitas escolas particulares estão desenvolvendo games para crianças. Porque você pega um smartphone, aí você vira ele para a direita ou para a esquerda, o carrinho vai para a direita ou para a esquerda. Uma vez eu estava no merda, o cara estava com uma tablet. Ele estava jogando um tipo de jogo parecido com Need for Speed. Em nenhum momento ele precisou apertar botão nenhum, usar o touch. Então, assim, tudo aquilo que traga sensações diferentes... Ah, é, o Thiago estava comentando comigo que a CD é uma das organizações que utiliza games justamente para crianças. Então, tudo aquilo que traz uma sensação diferente para o seu cérebro vai trazer, assim, um ganho na parte da diversão. Então, sim, investir em coisas que não... que fujam do convencional. Porque, assim, o touch é legal, mas eu já estou vendo muita coisa, por exemplo, o reconhecimento de voz. Então, o reconhecimento de voz, tem um amigo meu que tem um Xbox e ele fica assim, se gabando. Xbox faça isso, Xbox faça aquilo. Só que aí o pessoal falou que na nova versão agora, mesmo que você esteja no meio de uma multidão, ele vai reconhecer só a sua voz. Enfim, mentira, já caiu por terra. Mas se você faz isso agora, pô, legal. Imagina, você está lá numa muvuca, lá, uma festa, um churrasco de família. E aí, tocou o celular e aí você só responde com sua voz. Ele identifica a sua voz no meio de várias outras pessoas. Então, tudo aquilo que for linkado com a ação e reação dos nossos, das nossas emoções, etc., sempre vai ser um diferencial. E a ideia é a tecnologia assumir o sentido de você não ver, mas, porém, interagir. Falando no assunto, a Samsung não é um smartphone. É um relógio, chama Samsung Dio, já está uns 1.200, no qual, pelo que eu li, você dá comando de voz. É, eu acho que isso daí, ó, vou ser bem saído com vocês. Isso daí é uma coisa que ainda não está pronta, pré-pronta. Quem já assistiu televisão 3D com óculos 3D? Legal, lindo. Vou fazer uma pergunta para você. Você está com dois óculos 3D na sua casa. Jogo de futebol, Copa do Mundo, Brasil na final. Chegou dez amigos para assistir. E aí, como é que vai ser? Você tem dez óculos? Entendeu? Ah, eu mudo para o modo... Não. Tudo bem. Eu sempre fico contra a tecnologia de óculos 3D. Por quê? Porque é uma tecnologia que não está pronta. Na realidade, existe TV já? Eu já vi. Existe. E você, se for acessar qualquer rede social, você vai ver. Existe TV que você não precisa do óculos 3D. Tanto da Philips, da Toshiba. Só que o que acontece? É igual o DVD. Para que eu vou lançar uma tecnologia pronta, sendo que eu posso jogar A? Não pronta e ainda cobrar. Esse relógio, para mim, é uma furada. Minha opinião. Porque ele não substitui o smartphone. Você precisa estar com o smartphone. Ele só vai fazer um link. É como se ele fosse... Sabe o headphone? Você está com o celular aqui, aí você está dirigindo. Você está com o headphonezinho aqui. Ah, é? Está não sei o quê? Tá, mas se você pegar o celular e jogar pela janela, você não vai conseguir mais fazer nada. Então, assim, eu vou ter que andar com mais um apetrecho. E se eu não gosto de relógio? Tem gente que não gosta de relógio. Eu acho que é mais revolucionário você lançar, de repente, um brinco para a mulher. Um brinco celular. Ou um relógio 100% celular para o homem. Acessórios assim. Do que você lançar uma extensão daquilo. Aliás, é o seguinte. O mercado é garancioso. Como que é o salário? Quanto que está mais... Então, o pessoal paga bem. A boa notícia é essa. Pagam bem. Tem produtores que pagam por um programador que manja realmente. Não um programador em Belmeche. Sabe como é o programador em Belmeche? Ele chupinha código da internet. Fala que foi ele que fez. Mas na hora que você pede para ele fazer uma alteração, ele... Essa eu sabia com maçãs. Essa eu sabia com laranjas. Deu tchute. Você chega para ele. Meu, pega essa matriz. Já que eu tenho um multi-programador aqui, dá para falar com propriedade. Faz o seguinte. Joga o ponteiro dessa matriz. Rendexa ela. Joga ela de forma múltipla. Mais ou menos 4 por 4. Aí o cara... Oi? Você não sabe o que é a matriz? Não? Monta um construtor e um destrutor. Construtor, destrutor. Monta só uma classezinha aí para poder ler os comandos enviados pela rotina tal. Mas toma cuidado para não ficar recursivo. Como é que é? Você entendeu? Então assim, o cara porque... Teve uma vez, eu tive uma infelicidade, eu dava aula presencial. O aluno chegou, não, porque eu sou programador e tal. Eu falei, pô, legal, do caral, você é programador. Legal. Aí ele começou a mostrar um código para mim e tal. Eu comecei a fazer muito de perguntas. Eu falei, meu, mas peraí. Isso aqui vai dar errado mesmo. A tipagem da variável está booleana. Você está jogando um número real. Ah, é? E aí ele comecei a fazer muito de perguntas tão básicas, tão trivial, que eu falei, tem esse deseo de ser programador? Eu vou ser sincero para você, você não é programador. Você cumpriu esse código em algum lugar. É, não, eu peguei de um lugar, mas eu fiz um número de casas. Não, então. Você sabe, então assim, para quem realmente é programador, se paga bem. Na área de modelagem e animação, também se paga bem. O salário inicial pode chegar, em média, 5 mil reais. Tá? É óbvio, dependendo do tamanho da portura, do projeto, etc, etc e tal, o salário vai aumentando e tudo mais, tá? Inclusive tem empresas que fazem participação nos lucros. Tá ok? Você entendeu? Mais alguém quer perguntar? Mais alguém, mais alguém? Opa, tem mais dois aqui. Mais um. Eu queria saber como está... Qual que é o seu nome? Leonardo. Leonardo. Eu queria saber como estão os cursos no Brasil na área de jogos, principalmente nas engines Unreal e Unity. Tem bastante curso técnico de especialização com relação a essas engines no Brasil. O que acontece? Com relação, não sei se a pergunta também se estende à graduação. Se estende à graduação ou só curso técnico? Ambos, tá? Curso técnico tem bastante no Brasil com relação a essas engines. Norte, Sul, Leste, Oeste, tá? Então, assim, é bem servido. Tá ok? Tanto os cursos presenciais quanto os cursos da distância. Já na parte de graduação, As faculdades aqui no Brasil, a maioria trabalha da seguinte forma. Poxa, o game tá dando dinheiro. Legal, meu nome é forte. Ó, eu sou a faculdade X, Y, Z. Ô, falou meu nome, o pessoal até bate continência. Legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar bem... Eu não tenho... Como eu não tenho coordenador de game? Porque, assim, eles não... Esses cursos não são formados por produtores e desenvolvedores de games. Esses cursos são formados por um professor de design digital, que vai ensinar a moderar e animar. Mas não pra game. Ah, é diferente? É. É em low poly, que é baixo polígono. Ah, eu tenho um professor de programação, professor do curso de ciência da computação ou de TI, que manja muito de C++, só que nada é relacionado pra game. Então, ele vai ensinar a programar em C++. E o outro vai ensinar a moderar e animar. E o outro vai ensinar pedagogia. Enfim, eu tenho um mix de vários professores de diferentes áreas, mas nenhum deles faz nada pra games. E eu não tenho um projeto integrado. O que é um projeto integrado? Olha, você pensava com vocês, um curso de verdade é um curso que ele vai pegar início, meio e fim, e vai te ensinar a fazer um jogo completo. Então, ele vai ensinar. Ele vai pegar, poxa vida, é um jogo de corrida. Então, ele vai ensinar do zero a montar o carro, animar, mapear, jogar a programação, e jogar e fazer funcionar aí no seu aparelho, no seu dispositivo. Isso é um curso completo. As faculdades não fazem isso. Elas vão, te ensinam a programação. Não pra games, mas te ensinam. Te ensinam a designer. Ah, não, dá o modelo aqui, animação, etc. Oi? Pode falar. Eu tô falando de 90% das instituições, viu? Se a sua tá fora desses 90%, ufa! É que eu conheço de propriedade. Então, eu vou dar uma sugestão melhor. Eu vou dar uma sugestão melhor. O que acontece? Ó, pra quem não sabe, os primeiros cursos de games no Brasil só foram criados há 4 anos atrás. O mercado é muito novo. Os primeiros profissionais na área de TI no Brasil, eles surgiram, eles estavam falando pra mim, em 7 anos. Beleza, que seja, 7 anos é nada no mercado. Os primeiros profissionais na área de TI no Brasil surgiram na década de 60. Sabe quando é que veio surgir as primeiras faculdades de TI no Brasil? Final dos anos 70, começo dos anos 80. Quer dizer que os profissionais que já estavam há quase 20 anos trabalhando, não significavam nada. E aí, as faculdades de TI foram se tornar realmente boas e competentes no final dos anos 80. Entendeu? Então, assim, vai uma curva de aprendizagem, vai um delay de mais ou menos 10 anos. Aí você fala, pô, então o que você recomenda? Eu sempre recomendo para os meus alunos o seguinte, você quer trabalhar com programação, inteligência artificial? Faz cursos como sistemas da informação, ciências da computação, tecnólogo em programação, tem ótimas instituições que eu boto minha mão no fogo, como, por exemplo, a FATEC, entendeu? Entre outras. Se tem uma pública, você vê que eu não estou puxando sadinhas de nenhuma instituição privada. Ah, professor, mas eu quero trabalhar na área artística. Tem excelentes faculdades que ensinam design digital. Eu acho que, assim, existe faculdades que já tem tradição na área de design digital, modelagem e animação, e outras na área de TI. Eu acho que é você se capacitar a fazer curso em uma dessas e ir em paralelo, porque, assim, a faculdade, principalmente o curso de graduação, ele só vai te dar fundamento. Ele não vai pegar você, botar no coliente e ensinar o beabá. Ele vai te dar uma base. Você tem que correr por trás com curso de especialização, livros, fóruns, tutoriais, desenvolver projetos, projetos independentes com amigos, etc. E tal. Está conversando com profissionais de área, entendeu? Enfim, está fazendo esse mix. Eu vou sincerar para vocês, desde o primeiro curso, eu fiz faculdade de ciência e computação. Desde o primeiro dia que eu adentei na faculdade, eu já estava correndo por trás, fazendo vários cursos, etc. E tal. Enfim, em suma, antes de terminar o primeiro semestre, eu já estava ganhando dinheiro como profissional. Você tem que correr por trás, por fora. A faculdade, ela não tem obrigação de te ensinar a faculdade, ela só tem obrigação no curso de graduação a te dar uma base. Se você se contentar só com essa base e ainda para piorar por fora, for direto no bazinho, aí... Entendeu? Normalmente, você tem direito para ir para o bazinho se você já é um profissional que ganha bem. Entendeu? Se não, fica complicado. Tá bem? Gente, mais alguém... Eu tenho mais tempo ainda? Tem mais um? Tem mais um? Acabou? Ah, tem mais um aqui. Oi. Falando de volta da... de uma produtora de jogos, tudo, como que é, digamos, o dia a dia de um profissional, de um programador, de um level designer, alguma coisa, que, por exemplo, no estrangeiro, é muito... é uma mão de obra muito explorada. Como tem bastante programador, todo tipo de profissão nessa área, ele é muito explorado. Ou você faz isso aqui, fica até 11 horas da noite, ou cai fora, tem outro... Como que é assim? Como que é essa relação da empresa com o funcionário e como que é o dia a dia do funcionário? Ah, o dia a dia é extremamente pauleiro, porque os prazos são curtos, né? Os prazos são curtos, mas não é o moedor de carne, não. O que que é o moedor de carne? Não é a chibata comendo a solta, não é a senzala, não, tá? Então, é exigido pelo profissional, porque ele é raro. Só pra vocês terem uma ideia, o pessoal costuma publicar direto lá no grupo do Face, ó, eu tô precisando de profissional XYZ. O que acontece? O profissional na área de games no Brasil, ele é respeitado, é bem tratado, dentro do próprio meio, é valorizado, tá? Lá fora, sabe por que que você é maltratado e você tá comentando isso comigo? Porque você só é mais um lá fora. Lá fora você só é mais um, aqui não, aqui você é o cara que tá fazendo a diferença em algo que tá em ascensão. Tá? E acabou o meu tempo? Acabou? Gente, eu queria estar, muito obrigado, vir pra prestar vocês, agradecer a organização do Campus Pai e aos patrocinadores. Muito obrigado, muito obrigado mesmo.